Recó TV pode exibir novo final de José em A Bíblia. Entenda e roda a vinheta! Se inscreva no nosso canal de Zoom News e ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Com a volta da história de José em A Bíblia, a Recó TV poderá exibir um novo último capítulo. Entenda que a emissora deve ter guardado outro final de José, quer dizer, cenas inéditas. No último capítulo da história de José, na novela Gênese, a cena final terminou com... Continua! Indicando claramente que ainda terá mais desfechos na história incrível de José. Essas cenas finais guardadas estão como sem falta a morte de Jacó e a morte de José. Entenda que essas últimas cenas inéditas de José farão uma ponte de ligação com a chegada de Moisés e os dez mandamentos no conspirado de A Bíblia. Quando exatamente começa a história de Moisés no compacto de os dez mandamentos em A Bíblia, que está sendo exibida de segunda a sexta-feira. Com a saída de quando chama o coração, a Bíblia agora ficou sendo exibida entre nove da noite às dez e meia, quando entra a faixa de novidades como Europorto, terceira temporada e Quiros Mortais. Vale destacar que a nova superprodução Reis está marcada parcialmente para estrear em 22 de fevereiro. Porém, essa data pode ser alterada se a pandemia da Covid junto com a alta da gripe atrapalhar bruscamente. Vamos aguardar se realmente a Record TV vai exibir cenas inéditas no final da história de José e se a estreia de Reis vai acontecer logo. Comente aí o que você achou da novidade de um novo final de José do Egito de Gênesis em A Bíblia. Deixem os seus comentários. Compartilhe esse vídeo. Obrigado e até mais.